Música Já tô aqui dentro da montanha russa E é a primeira vez que toda a galera que tá comigo vai Vai ter umas perguntas, assim, que a Bárbara vai me fazer durante o percurso bem radical e eu vou ter que responder O que que é no fundo na bandeira do Brasil? Onde é isso? Onde é 99? 81 Música Ai Senhor Música 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 É o máximo, é muito divertida, ela é muito assim radical pra caramba, quem vai me chegar e tem que vir nessa montanha russa, porque ela é muito diferente, muito divertida, você fica parado quando ela desce, só que você está lá embaixo, então vocês tem que vir aqui na Boshigada, em todas as montanhas russas, é maravilhoso. Pessoal da Atrevida, eu estou aqui na frente da Cobra Cruz e eu vou mostrar com vocês com detalhes, porque hoje é o dia da imprensa, mostrar o que vai acontecer na montanha russa, então eu vim aqui representar e eu vou mostrar com vocês lá dentro com detalhes de tudo que vai acontecer na montanha russa, e eu estou muito, muito ansiosa pra saber. Tchau, tchau. 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 E aí galerinha, terminando o meu dia aqui no Boshigada, espero que vocês tenham gostado de tudo esse vídeo, muito, muito obrigada pela oportunidade, adorei estar aqui mostrando tudo pra vocês no Boshigada, no Sea Road, espero que vocês tenham gostado de tudo, um beijão, então quem vier aqui no Boshigada, não esqueçam de um novo pobre Curse, que está muito, muito divertido. Um beijão e obrigada, tchau.